turma, hoje temos uma aluna nova pode entrar, Maria Eduarda é gentil, meu nome é Maria Eduarda mas pode me chamar de hindus oooo, mina a manga nena, não acredito que você ta aqui Gustavinha, não mano, que isso vai julho, essa forda chovi nena, Gustavinha, que saco, para ó professora, eu não vou conseguir assim, sério Gustavinha, para de agradecer, senão você vai sair da sala não sério, acho que só porque eu sou baixinha velho, só porque eu sou baixinha não é possível, coitada Ah, sinto o cheiro de talarica, deixa ela não ficar esperta Mano, não tô acreditando Já basta dois mandraka, um otaku, agora uma pique emigrou Não, sério Quer falar mais alguma coisa, Maria Eduarda? Não, prova é só isso Pode sentar então Ei, Gustavinho, que safa, não foda com esse seu maletão E aí, tchuca, bailou amanhã? A noite é uma criança, mozão Menina, Gustavinho, eu não acredito que você vai pro baile amanhã, sério Coitada Querida, quem chamou? Então essa é sua namorada, Gustavinho Menina, eu pensei que você gostava mais das loucas, até que ela é bem mais ou menos Você é bonitinha, viu? Tem gente que pede pra apanhar mesmo, né? Menina, Gustavinho, tipo assim, você me conhece, né? Você lembra da última vez? Menina, eu fiquei muito louca, eu sou muito doidinha Ai, Gustavinho, me impressionou, moletom Oxe, parceira, pra que você quer meu moletom? Ai, Gustavinho, que eu tô com muito frio Parça, vai ficar muito grande em você, mano, pra quê? Para, Gustavinho, menina, tipo assim, eu tô com frio, eu sou sua amiga E outra, parça, a cilindra não vai gostar disso não, mano Você sabe como é a cilindra Ai, sério, Gustavinho, tipo assim, ela não tem que achar nada Até porque eu sou sua melhor, amiga Paz, já falei, vai ficar grande Menina, tipo assim, muito grande, porque eu sou muito baixinha, velho Ai, Gustavinho, para, para a Gustavinho de zoar Boicada Garota, você sabe porque você tá usando o moletom do meu macho? Ai, cilindra, só o moletom, menina Ai, garota, só que você toca, não? Ele é o meu namorado Menina, tipo assim, sério, eu não sou como os outros garotos Você não percebe? Fique tranquila, eu nem uso maquiagem Ai, mas você vai ter que começar a usar Quando eu te arrebentar no cilindro Calma, mano, é só o moletom Coitado Ah, Gustavinho, agora você tá do lado da sua mamãe Tá bom, tá bom Eu acho melhor você não se prometer Se eu não sou garopanhado, Gustavinho Ai, mesmo, tipo assim, tá vendo, Guilherme? Tá vendo, Gustavinho, porque eu não sou amiga das meninas? Elas são muito dramáticas, sério Ai, Gustavinho Raíssa, por favor, não fala pra ninguém Desculpa, Júlia aqui Da Sony, da Shopee Santos Junkooks dos BTS Chocada Mas não me surpreende Menos, sério, tipo assim, só porque eu sou baixinha Calma a boca, Maria Eduarda Ai, gente, desculpa que eu sou muito doidinha Sério, eu sou muito doida Tá bom, Cilindra, o que você vai querer? Fala um novo Não, grata Eu faço todos os seus trabalhos durante o ano Te passei a cola da prova Pague seu lanche na cantina O que você quer? Olha, assessora da Shopee Quer dizer, Júlia São propostas bem tentadoras, mas... Ai, por que, Cilindra? Eu posso não ser sua best friend forever Mas eu não tô nem aí Se eu pego homem, pego mulher Eu não sou homofóbicos Então você não vai me dedurar? Ai, assessora da Shopee Lógico que não Eu não vou te tirar do armário, né? Obrigada, Cilindra Ah! Próxima vez Me chama pra setinha do banheiro, tá? Brincadeira, viu? Eu acho